Desemposta O que vai começar? Agora, vambora Quando eu mandar? Rebola, se joga O que vai começar? Agora, vambora Quando eu mandar? Rebola, rebola Rebola, rebola Desemposta, porque ela quer se acabar Não força, hoje ela só quer dançar Sai que a missão das amigas é só rebolar Se não gosta, então segura a pressão De costas, a mina desce no chão Vê se não toca, só olha e presta atenção O que vai começar? Agora, vambora Quando eu mandar? Rebola, se joga O que vai começar? Agora, vambora Quando eu mandar? Rebola, rebola Rebola, rebola Agora, vambora Rebola, rebola Rebola, rebola Rebola, rebola Rebola, rebola Rebola, rebola Rebola